Glórias, glórias, mil vezes glórias, honras e louvores sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluias! Paz amado, sejam com todos Silvanir Rodrigues do Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nessa madrugada gostosa, calorenta, muito quente, né? Vamos buscar a presença do nosso Deus, amados e queridos, vamos... Nossa, parece que está feio aqui o negócio, hein? Não sei não se eu vou conseguir, mas vamos tentar, né? É, parece que aqui não vai conseguir não, mas Deus seja louvado por isso. Vamos fazer o que a gente pode fazer. O que a gente não pode, a gente não faz. É, realmente, quando não conseguir. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor acampem ao redor das nossas vidas, guardando, livrando e protegendo. Amados, vamos falar com Deus? Amados, é momento de oração, vamos falar com Deus. Que Deus possa nos abençoar, aleluias, honras e glórias. Glórias, 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 mil vezes glórias. Honras e louvores sejam dados a Ti, ó Pai. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Ele é o meu Deus. O meu refúgio é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escuro e bloqueio. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem prago alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. E dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha bondade. Aleluia! Deus seja louvado em nome de Jesus. Mas vamos buscar a presença do único que pode mudar as nossas vidas. Mudou a história de Samaria. O homem de Deus disse que em menos de 24 horas acabaria a fome naquele país, naquela cidade. E realmente a fome acabou em menos de 24 horas. Houve abundância de comida naquele lugar. E a inflação que estava a mais de mil por cento, ela caiu a zero em menos de 24 horas. Deus seja louvado, engrandecido e glorificado pela sua palavra. E ele vela para que ela se cumpra. Como aconteceu nos dias de Eliseu, vai acontecer nas nossas vidas também, se nós assim o crermos. Temos que buscar a presença de Deus, invocar o nome dele, fazer a vontade dele, para que o nome dele seja exaltado, glorificado e bendito. Para sempre. Se nós não clamarmos, ele não virá em nosso socorro. Se nós não buscarmos, ele não virá. Então, para ele vir, nós temos que invocá-lo e buscar a presença dele. Então, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, Santo, Santo, Santo Senhor é o teu nome em toda a face da terra, papai querido. Venha a nós, Senhor, o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, papai querido, em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, aleluias. Oh, aleluias, glórias. Nós te buscamos a tua presença em nome do Senhor Jesus, porque precisamos do Senhor. Nós chegamos diante do teu trono de graça para invocar o teu santo e bendito nome, para buscarmos a tua presença com um perfeito sacrifício. Nós estamos diante da tua presença em nome do Senhor Jesus. O sacrifício perfeito que o Senhor preparou. Invocamos o teu nome poderoso, o nome mais poderoso do universo, do cosmos, o nome do Senhor Jesus. Nos colocamos diante do teu trono de graça, esse momento de oração, em nome do Senhor Jesus, para te pedir perdão pelos nossos pecados, papai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas que temos cometido diante da tua presença. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Oh, poderoso Deus, porque a tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, perdoa, Senhor, os nossos pecados. limpa, lava, purifica-nos de tudo e qualquer pecado, para que nós possamos estar diante da tua presença mais alvo do que a neve, Senhor. A tua palavra nos garante que quem não confessa o pecado e os deixa e os abandona não prosperará. Ajuda-nos, Senhor, a confessarmos os nossos pecados que atrapalham a nossa prosperidade, as nossas bênçãos e abandoná-los em nome de Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu não tenho como fazer isso sozinho. O Senhor mesmo nos garantiu sem mim nada. Podeis fazer e é verdade. Eis-me aqui para invocar o teu nome, buscar a tua presença, porque eu preciso do Senhor. sem o Senhor eu não consigo fazer nada, meu Deus e meu Pai. Oh, aleluias! Glorificado, exaltado e bendito seja o teu nome para tudo sempre. Senhor, eu preciso prosperar, Senhor. Eu preciso sair dessa zona de conforto e viver uma vida santa na tua presença. me ajuda, Senhor, a colocar os nossos planos em ação, colocar o ministério para funcionar, meu Deus. E para tudo isso nós precisamos de dinheiro, precisamos de de uma situação financeira boa para que possamos fazer a tua obra. Sozinho eu não consigo fazer nada, meu Deus. Por isso eu estou invocando o teu nome nas madrugadas, buscando a tua presença, pedindo a ti por socorro. Me ajuda. Abre as portas que estão fechadas. É promessa do Senhor para a minha vida, Papai. O Senhor me garantiu. Eis que ponho diante de ti. As portas abertas, o Senhor disse que o Senhor quebraria as trancas de ferro e esmiuçaria as portas de bronze. Confirma, Senhor, a tua palavra na minha vida. Unges a minha cabeça com óleo para que o meu cálice transborde. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, esmiuças, fechaduras que estão trancadas, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-me a confessar os meus pecados que me impedem de prosperar e abandoná-los. Eu quero prosperar. Eu preciso prosperar. Eu quero ser bem-sucedido na terra, emprestar a muita gente, mas não tomar emprestado. Eu sei que o teu povo também tem o mesmo pensamento. Eles querem prosperar. Eles querem ser bem-sucedidos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ora comigo nesta madrugada. Que eles possam, Senhor, prosperar. Que eles possam emprestar a muita gente, porém não tomar emprestado é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Que nós seríamos cabeça e não cauda. O Senhor prometeu. O Senhor não é homem para que mintas, nem filho de homem para que se arrependas. Se o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Se o Senhor falou, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer em nome do Senhor Jesus. O Senhor prometeu que nós emprestaríamos a muita gente, porém nós não tomaríamos emprestado. Ensina-nos, Senhor, a tomarmos posse dessa palavra, a tomarmos posse dessa bênção em nome de Jesus. Por isso, nós estamos aqui para eliminar, limpar o que nos impede de prosperar. Te pedimos, vai limpando, vai lavando, vai tirando tudo aquilo que não te agrada nas nossas vidas. ensina-nos a estarmos diante da Tua presença mais alvo do que a neve, a fazermos somente aquilo que é do Teu agrado. Em nome do Senhor Jesus, honras e glórias, honras e glórias sejam dados a Ti em nome de Jesus. Aleluias! Obrigado por este momento, por este privilégio de podermos invocar o Teu nome e bem dizer a Ti, Único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim é um grande privilégio poder invocar o Teu nome, Senhor, poder fazer a Tua vontade, poder invocar o Teu nome, estar diante da Tua presença, diante do Teu trono, de graça, porque o Senhor é rei, o Senhor é monarca, o Senhor habita num alto e sublime trono, rodeado de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas ainda assim o Senhor tem tempo para ouvir as minhas orações, atender o nosso clamor. Eu Te louvo, Te engrandeço, glorifico por este plano de salvação que o Senhor preparou. Obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor lembrou de nós. O Senhor nos deu o privilégio de podermos invocar o Teu nome, nos enviou o Teu Espírito Santo para estar conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu Te louvo, Te engrandeço, glorifico e Te exalto pelo Teu Espírito Santo. Ó poderoso de Israel, eu não tenho nenhum outro em minha vida, Senhor, eu não tenho, mas ninguém por quem clamar. e é por isso, meu Senhor, que eu estou aqui, papai, em nome do Senhor Jesus. Vem me ouvir, Senhor, me responder, vem me salvar, papai, eu preciso da Tua presença sobre a minha vida. Eu preciso da Tua palavra na minha casa, eu quero honrar o Teu nome, fazer a Tua vontade todos os dias da minha vida, todos os dias. Não me deixes cair em tentação, Senhor, mas livrai-me de tudo e qualquer mal, em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos no nome santo. O nome do Senhor Jesus nos permitiu de estarmos nessa terra e o Teu Espírito veio dos céus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixou a Sua glória junto contigo para estar conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, ensina-nos a agradarmos o Teu Espírito, a fazermos a Tua vontade, nos desviarmos de todo e qualquer caminho mal. Nós precisamos do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado por este plano de salvação maravilhoso que o Senhor disponibilizou a nós. Ó Pai, obrigado pelo Teu Espírito nos dar completo acesso ao Teu coração, levando as nossas orações com gemidos inexprimíveis diante da Tua presença. Pai, nós estamos aqui para concordar eu com aqueles que estão aqui e eles comigo. A Tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. Ser conosco, Senhor, ouvindo as nossas orações e atendendo o nosso clamor. Nós precisamos do Teu socorro. Eu preciso, Senhor, ser ouvido e atendido por Ti. Me ajuda, ó Poderoso de Israel. Ensina-me, Senhor, a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ligar na terra o que vai ser ligado no céu. Nós estamos aqui para desligar na terra o que vai ser desligado no céu. ajuda-nos, Senhor, pois nós não sabemos nem o que pedir. Então, nós te pedimos ajuda-nos a fazermos isso junto contigo para ligarmos o que precisa ser ligado e desligarmos aquilo que precisa ser desligado. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá conhecimento, porque no mundo espiritual existem leis, nós sabemos. Me ajuda, Senhor, a respeitar essas leis e as cumpri-las para que nós possamos fazer a tua obra com ordem e decência e assim, Senhor, nós possamos ser livrados, guardados e protegidos pelos teus anjos. Como o Senhor reuniu aquelas pessoas ali no dia de Pentecostes e disse para eles ficarem aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos aqui para sermos revestidos de poder para pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas nós precisamos ser revestidos do teu Espírito Santo, do teu poder para fazermos a tua obra, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Abençoa cada um daqueles que ora comigo, Senhor, da sabedoria, da entendimento. Ensina-os a ser sábios e entendidos para fazer a tua obra, meu Pai. Levanta homens e mulheres preocupados em fazer a tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, uma proteção especial sobre cada vida, sobre cada pessoa que ora comigo nesse momento. Aquelas que vão orar no decorrer do dia, na madrugada, que vão acessar esse vídeo, meu Deus, se elas invocarem, buscarem a tua presença, que a tua palavra penetre nos corações e produza fé. E da fé nasça o milagre, porque o milagre causa temor nos corações. Salva, cura, liberta, transforma, visita com o teu Espírito Santo. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, esmiúça as fechaduras que estão trancadas. Abençoa, Senhor, o que está desempregado. Abre a porta de um emprego, Senhor, dá condição para que ele venha sustentar a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos também dar uma fonte de renda para ele, Senhor. Nós estamos pedindo para o Senhor nessas madrugadas por causa disso, porque nós queremos ver o teu povo bem-sucedido, nós queremos ver o teu povo próspero, o teu povo precisa ser um povo sábio, um povo entendido, conforme a tua palavra diz lá em Deuteronômio 4,6. Nós precisamos mostrar o teu poder para toda a humanidade. Nós precisamos mostrar que o Senhor é Deus e que não há outro que possa livrar como o Senhor. Nos ensina, Senhor, a fazermos a tua obra de forma com ordem e decência e não relaxadamente como as pessoas estão fazendo, mas que o teu nome seja glorificado na forma que o Senhor quer ser glorificado. ajuda-me, Senhor, a glorificar o teu nome como o Senhor quer ser glorificado, honrar a tua palavra como o Senhor quer ser honrado. Ó poderoso de Israel, nos dá sabedoria para darmos, Senhor, um culto de ação de graças para o Senhor, que o Senhor seja eternamente glorificado, exaltado e bendito. Ó poderoso de Israel, nós te invocamos neste momento porque sabemos que o Senhor é o único que pode nos livrar, nos guardar e nos proteger em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a fazermos aquilo que te agrada, a honrar a tua palavra. Eu sei que existe culto que te agrada, uma forma de culto que te agrada, não essa que as pessoas estão fazendo aí, que vai lá na igreja, senta num banco e fica lá sentada, canta louvores, ouve testemunho, faz isso e aquilo e só a carne, o ego das pessoas, ele é amassageado. Mas o teu nome não tem sido glorificado. Nós precisamos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos mostra, Senhor, uma forma de te adorar, de te exaltar e bem dizer o teu nome de forma que o Senhor venha a ser glorificado, o Senhor seja a pessoa única a ser adorada, o Senhor seja a pessoa única a ser glorificada. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos buscar agradar ao Senhor. A tua palavra diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não tenho visto nesses dias muitas coisas, ó Pai, inclusive a bênção sobre dizimistas. Eu não tenho visto janelas dos céus abertas. Eu quero ainda ver ainda as janelas dos céus abertas, como aconteceu nos dias de Noé. O Senhor abriu as janelas com portas do céu e caiu quarenta dias e quarenta noites. Essa é a bênção, é comparada à bênção sobre o dizimista. e as pessoas que dizimam na tua casa não têm recebido esta bênção. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero ver a tua palavra se cumprindo na vida do teu povo. Eu quero ver teus servos serem levantados por ti. Ele diga aonde caiu o machado e a pessoa mostrar, ele diz, coloca lá uma madeira e lá aquele ferro se flutuará. Eu quero ver milagres dessa patente na minha vida, na vida daqueles que servem ao Senhor. Nós precisamos ver a tua palavra se cumprindo através dos nossos lábios do homem de Deus. Ensina-me, Senhor, a ensinar o teu povo. Dirige-me a dirigir o teu povo. Usa-me na tua seara cada dia mais. Por isso que eu tenho buscado o Senhor nessas madrugadas. Visita aquele que está enfermo, Senhor, no leito de enfermidade. ajuda, Senhor, a sair dessa enfermidade se ele quiser e se ele deixar. Porque nos nossos dias nós temos muitas pessoas que estão amarradas ao dinheiro. Elas não querem ser curadas para não perder as suas presenças. Seus direitos financeiros. E assim eles não executam a sua fé, não buscam a tua presença. Eu tenho visto muito isso nas orações que tenho feito por pessoas enfermas, ó Pai. Deus me perdoa porque isso me entristece muito. porque eu acredito que o Senhor deu a enfermidade para que eles experimentassem a enfermidade, conhecessem a enfermidade e escolhessem entre a enfermidade e a saúde, a doença e a cura. E eles estão preferindo a enfermidade e a doença. infelizmente é o que tem acontecido nos nossos dias, muito. Eu tenho visto em hospitais que a gente tem visitado pessoas que não se preocupam em querer morrer, elas estão mais preocupadas com a situação financeira delas do que se livrar da enfermidade e da doença. Ajuda-nos, Espírito Santo. convence o povo da justiça e do juízo, do pecado da justiça e do juízo. Eles não querem ser curados por ti, mas se eles quiserem e ouvirem cura, Senhor, salva, liberta nessa madrugada. Ó poderoso de Israel, me perdoa, mas é a verdade que está acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, essa é a verdade. Abençoa todos aqueles que invocam o teu nome junto comigo, que eles sejam salvos. Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. visita com o teu Espírito Santo a cada um, cada pessoa que ora comigo nesse momento. Visita o depressivo, tira dele a depressão, Senhor, aquele que está com a vontade de se matar. Nós sabemos que há um Espírito que está ali. Senhor, nós te pedimos a ti, livra ele desse Espírito mau em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, é no nome de Jesus. Nós dizemos a esse Espírito que está provocando essa depressão, sai agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos que o Espírito da depressão fique nessa vida. seja liberto em nome de Jesus. O demônio que está agindo ali naquela mãe que está desesperada porque o seu filho não voltou ainda. Visita, conforta aquele coração, mostra a ela, Senhor, onde é que está o seu filho. Traga-o de volta para casa em paz e em segurança. Em nome de Jesus abençoa, Senhor, cada pessoa que ora comigo neste momento passa de vida em vida, de pessoa em pessoa. Nós oramos, buscamos a tua presença porque eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no teu nome, mas eu tenho visto realmente que as pessoas estão preferindo mais o mundo do que o Senhor. Infelizmente, é o que nós temos visto, o mundo jaz no maligno, o Senhor disse, é verdade, mas eu estou aqui, Senhor, buscando a tua presença, invocando o teu nome, salva, porque a tua palavra nos garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, visita com teu Espírito Santo cada um, cada pessoa que ora comigo, vai visitando de vida em vida, de pessoa em pessoa, eu não amassejei o ego de ninguém, bem Senhor, não, não, eu quero orar conforme tem que ser orado, se o diabo tem que ser chamado de diabo, de demônio, nós vamos chamar de diabo, de demônio, eu não vou chamá-lo de nome bonitinho para que eu tenha seguidores, não, não, eu estou aqui para a guerra, e na guerra nós não podemos ser bonitinhos, não, não podemos ir de terno, de gravata, não, guerra é guerra, luta é luta, treino é treino, guerra é luta, jogo é jogo, e nós estamos na guerra, e eu estou aqui para invocar o teu nome, sim, nome de Jesus, a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu sei, eu sei disso porque muitas vezes já fui salvo pelo Senhor, e eu não estou aqui para enfeitar nenhum bonitinho, não, 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 eu estou aqui para o tudo ou nada, eu não saio de casa para a metade, não, eu saio para o tudo ou nada, em nome de Jesus, em nome, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu te peço, que cada pessoa que ora comigo seja guardada, livrada, protegida por ti, em nome do Senhor Jesus, pelos teus anjos, dá ordem aos teus anjos ao respeito de cada uma delas, guardando, livrando, protegendo, coloca nos invisíveis aos olhos do maligno, que o mal não os veja, não os toque, não os perturbe, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada uma delas para fazer uma varredura em suas casas, em suas vidas, limpando, lavando e protegendo suas casas, suas famílias, em nome de Jesus, limpa com teu sangue precioso, papai, tudo, tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que amamos e que é precioso para nós, guarda, livra, protege em nome do Senhor Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos vem de ti, Senhor, tudo veio de ti, ó Senhor, guarda, esconda-te, torna-nos invisíveis aos olhos do maligno, que nem um dardo inflamado do maligno nos acerte, que nós possamos usar o escudo da fé para nos proteger de todos os dardos inflamados do diabo, que nenhum deles possa tocar em nós, em nome de Jesus, nem toda a nossa família, nem nada que nos pertença, guarda, livra, protege, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nenhum mal nos suceda, praga nenhuma chegue até a nossa tenda, e que toda a arma forjada contra nós não prospere em nome do Senhor Jesus, caia um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas em nome do Senhor Jesus nós não sejamos atingidos, em nome do Senhor Jesus, e só com os nossos olhos nós olharemos e veremos a recompensa do ímpio, que os teus anjos se acampem ao redor das nossas vidas, guardando, livrando, protegendo, trabalhando em nosso favor, da ordem, a eles a nosso respeito, para que eles nos guardem e nos livrem em nome do Senhor Jesus, porque o diabo e seus anjos estão ao nosso derredor procurando nos tragar, obrigado pelos teus anjos nos protegendo ao nosso redor, guardando, livrando e protegendo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor planejou de bom para nós, para as nossas vidas, nós te pedimos ajuda que se cumpra, ensina-nos a cumprir e a estarmos pronto para recebermos do Senhor na nossa vida, eu quero, Senhor, que tudo de bom que o Senhor planejou para mim se cumpra na minha vida, eu deixo, eis-me aqui, Senhor, nós queremos, nós deixamos em nome do Senhor Jesus, nenhum dos seus projetos que o Senhor tem para as nossas vidas vai cair por terra, todos eles vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, ajuda-nos a comermos o melhor dessa terra, como a tua palavra diz, se quiser, diz-me ouvir, descomereis o melhor dessa terra, pois o Senhor quem disse que se quisermos e ouvirmos é a palavra do Senhor, eu tomo posse na minha vida, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o Senhor disse que restituiria os anos consumidos pela lacusta, pelo pulgão e pelo grande exército que foi enviado contra nós, pecamos contra ti, é verdade, e destituídos fomos da glória do Senhor, e o Senhor promete nos restituir os anos consumidos pela lacusta, pelo pulgão e pelo grande exército que foi enviado contra nós, confirma, Senhor, a tua palavra, nos dá de volta, Senhor, aquela glória que tínhamos contigo, em nome de Jesus, nos ajuda a usarmos o teu poder, o poder da tua palavra, as manifestações do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a utilizarmos de formas que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado e bendito, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação nas manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas, ó Senhor, que o teu nome seja glorificado, que nós não façamos isso por boniteza, que nós não venhamos trazer isso às vidas das pessoas para que eles sejam vistos, não, não, mas que o teu nome seja glorificado, milagres aconteçam, eu quero ver o teu poder se manifestar sim, como nos dias de Elias, Eliseu, sim, o Senhor nos ensinou ali através de Elias, o Senhor nos ensinou ali através de Eliseu como nós vamos usar a tua palavra, como nós vamos honrar o teu nome, o teu nome vai ser glorificado quando nós executarmos o milagre através da tua palavra, o teu nome será glorificado quando nós curarmos o enfermo, quando a tua palavra servir ao próximo, não servirmos de boniteza para os outros, não, não, a tua palavra nos ensina a usarmos o teu nome, a glorificarmos a ti, o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor disse que bendito seria a nossa casa, bendito seriam nossos filhos e o Senhor engrandeceria o nosso nome, muitas pessoas elas passam às vezes horas falando em línguas e em espírito mas depois elas voltam para casa e as coisas continuam do mesmo jeito, não, 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 isso não está certo, isso está errado, a tua palavra diz bendita será a tua casa, bendito serão teus filhos e que o Senhor engrandeceria o nosso nome, então o homem de Deus ele tem que ser aquele que te busca na igreja e em sua casa ele demonstra o teu poder aos seus vizinhos, às pessoas da sua volta no seu trabalho que se houver o enfermo a oração da fé salvará o enfermo ajuda-nos Senhor a voltarmos ao primeiro amor a fazermos a tua vontade a honrar a tua palavra a cumprir a tua palavra nas nossas vidas não sermos ator não nos deixe sermos hipócritas atores hipócritas não, não nós não queremos eu não quero ser eu quero ser um servo do Senhor eu quero honrar o teu nome glorificar a tua palavra fazer a tua vontade as pessoas estão representando brigam entre si por causa da tua palavra onde já se viu isso? não, não, não nós precisamos do Senhor eu preciso do Senhor eu quero o teu poder eu quero a tua palavra eu quero o teu espírito sobre a minha vida para fazer a tua obra e a tua obra é salvar, curar, libertar em nome de Jesus nos prepararmos para a nossa volta ao céu ajuda-me Senhor a ser melhor que eu fui ontem em nome de Jesus me ajuda Senhor a fazer a tua vontade nós invocamos sobre as nossas vidas as mesmas bênçãos de Abraão bendita seja a minha casa bendito sejam os meus filhos e o Senhor engrandeça o meu nome em nome do Senhor Jesus me ajuda a ser santo separado como Abraão fez saiu da casa de seu pai da sua parentela separados santos Senhor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus eu reconheço que os meus antepassados deixaram legados de bênção para a minha vida mas também reconheço que pela ignorância deles de não reconhecer o Senhor como Deus criador nem o teu filho amado Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas nem obedeceram a tua palavra por ignorância eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e deixaram um legado de maldições para a minha vida e para a vida dos meus descendentes mas nessa hora tendo a minha vida alinhada com o Senhor invocando o teu nome através do sacrifício do Senhor Jesus como filho do Senhor eu abro a minha boca para renunciar as heranças malditas e malignas que deles recebemos para desbloquear tudo aquilo que está bloqueado sim porque tudo aquilo que recebemos de bom do Senhor nós não perdemos não nós bloqueamos é dom é presente do Senhor e o Senhor não tomaria um presente de volta não, não o Senhor deixou conosco nós bloqueamos como aconteceu com o Mephibozete como aconteceu com aquele rei aquele menino que foi levado pelo sacerdote em nome de Jesus nós te pedimos ajuda-nos a desbloquearmos tudo aquilo que está bloqueado os dons os presentes os gatilhos mentais os sentimentos para que nós possamos usá-los todos eles nas guerras nas lutas e nas batalhas e vencê-las em nome do Senhor Jesus nos ajuda Espírito Santo a usarmos cada sentimento cada gatilho mental cada presente cada dom para vencer essas guerras em nome de Jesus nos dá sabedoria nos dá entendimento para usarmos a tua palavra no momento certo na hora certa o nome de Jesus no momento certo na hora certa para expulsar qualquer demônio potestade dominador como tem acontecido comigo é o Senhor tem feito na minha vida eu vi naquele dia que eu estava ali e tive aquele deslumbre em nome de Jesus eu repreendi e o Senhor guardou a vida da minha filha louvado seja o teu nome bendita seja a tua palavra porque o Senhor é isso é poder é autoridade nas nossas vidas nós precisamos fazer isso nós precisamos ter domínio sobre aquilo que o Senhor tem nos dado nós precisamos usar a tua palavra o teu nome o teu poder para vencermos as lutas as guerras em nome do Senhor Jesus que elas vão aparecer no dia a dia e se nós ficarmos com essa de sermos atores nós vamos perder a guerra se ficarmos representando nós vamos ser derrotados então nós precisamos encarar a realidade nós precisamos conhecer a guerra conhecer a luta sabermos as estratégias do diabo para nos anteciparmos a elas e vencê-las em nome em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus porque a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do calvário onde o Senhor Jesus se tornou maldito no meu lugar eu posso me achegar trocando as minhas maldições por bênçãos o Senhor colocou diante de nós a bênção e a vida a morte e a maldição e nos deu um conselho escolhe pois a vida para que vivas então nós podemos experimentar comparar e escolher isso é maravilhoso isso é tremendo nós podemos em nome de Jesus obrigado por isso Senhor por essa maravilha nós o Senhor materializou a luz e as trevas e nós podemos experimentar a luz e as trevas e eu escolhi a luz do mundo o Senhor materializou a vida e a morte e eu escolhi a vida o Senhor materializou o caminho e o estar perdido e eu escolhi o caminho o Senhor materializou a verdade e a mentira e eu escolhi a verdade o Senhor materializou o pecado e a santidade eu escolhi a santidade o Senhor materializou a liberdade e a escravidão e eu escolho ser livre liberto pelo Senhor o Senhor materializou a coragem e o medo e eu quero a coragem ser forte e corajoso como o Senhor disse para Josué o Senhor materializou a bênção e a maldição e eu escolho a bênção o Senhor materializou o riso e o choro e eu escolhi o riso o Senhor materializou a alegria e a tristeza e eu escolho a alegria o Senhor materializou a satisfação e o sofrimento e eu escolho a satisfação é ter a Cristo em nome de Jesus o Senhor materializou a benevolência e o tormento e eu escolho a benevolência o Senhor materializou a saúde e a enfermidade e eu escolhi a saúde o Senhor materializou a cura e a doença e eu escolhi a cura é simples assim a vida e a bênção a morte e a maldição e o Senhor nos deu o conselho certinho escolhe pois a vida para que vivas e é isso que eu quero para a minha vida em nome do Senhor Jesus o Senhor nos deu vida e vida com abundância eu quero essa vida com abundância para mim e sobre a vida de todos aqueles que oram comigo neste momento que o Senhor dentro de nós Deus conosco de novo nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu Deus maravilhoso que nos dá a oportunidade de experimentar comparar e decidir escolher entre a dor e a cura a morte e a vida as enfermidades e a saúde assim como um dia levei os meus pecados e troquei por perdão levei minhas doenças e enfermidades e troquei por cura abro a minha boca para confessar os meus pecados e dos meus antepassados renunciar as heranças malditas e malignas e romper com ela tomando para mim a herança da cruz eu reconheço que os pecados de roubo de furtos de vício de prosmiscuidade ocultismo idolatria derramamento de sangue que os meus antepassados cometeram dos meus antepassados provocaram maldições hereditárias proferidas e mandadas e heranças malignas e malditas a tua palavra diz que devemos apresentar o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito em integridade diante do Senhor os roubos e furtos de vícios e de promiscuidade ocultismo idolatria derramamento de sangue praticados por mim e pelos meus antepassados danificaram as suas saúdes e a minha prejudicaram as suas mentes causaram perdas de enfermidades porque o pecado gera a morte reconheço esses pecados que eles cometeram deixaram heranças malditas e malignas reconheço a herança decorrente desses pecados mas a renuncio a elas na autoridade que era o nome do Senhor Jesus ordeno que os espíritos que se aproveitam desses pecados de roubo de furto de vício de promiscuidade ocultismo idolatria derramamento de sangue que vieram para minha vida saiam agora em nome de Jesus saiam agora em nome do Senhor Jesus a tua palavra diz que tudo que pedirdes a palavra pedirdes traduzida é exigir determinar expelir então em nome do Senhor Jesus eu determino eu exijo a saída de todo o mal da minha vida da minha casa e da minha família saiam agora em nome do Senhor Jesus nenhum mal me sucederá praga nenhuma chegará até a minha tenda pelo poder que há no nome do Senhor Jesus eu os proíbo de agir na minha vida na minha casa e na minha família em nome de Jesus e na vida de todos aqueles que oram comigo neste momento em nome de Jesus eu determino bênçãos sobre a vida de todos aqueles que oram comigo neste momento em nome de Jesus pai eu quero pedir pro Senhor um pedido especial neste momento faz-se presente dentro da minha vida através do teu Espírito Santo faz morada se ser comigo Senhor esses espíritos malignos que nós mandamos embora agora eles são astutos e eles vão tentar voltar e em nome de Jesus se eles acharem a casa varrida e ornamentada eles vão trazer consigo sete espíritos piores por isso eu te peço Espírito Santo mora dentro de mim que a tua palavra seja as palavras da minha boca e as meditações do meu coração que sejam todas em louvor honras e glórias ao teu nome coloca um anjo na minha boca para que eu não venha mentir enganar ninguém mas fazer somente aquilo que é do teu agrado porque muitas pessoas elas fazem esse trabalho de libertação e elas não não chamam o Senhor para morar dentro delas não aceitam ao Senhor Jesus como seu único suficiente exclusivo salvador e aí elas ficam esses espíritos eles tentam voltar eles são astutos e eles voltam e encontrando a casa vazia eles entram e trazem consigo sete 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 mais sete e assim às vezes traz uma legião e eles se tornam como um endemoniado de gadarena por isso tem muita gente comendo lixo mendigo nas ruas loucos muitos presos que nem sabem porque está preso como muitas vezes nós fomos visitar e eles nem sabiam porque estavam presos eu sei que isso existe porque são heranças espirituais então nós temos que ter a responsabilidade de levar o teu povo a ser liberto mas também de orientá-los a manter a casa ocupada com o teu espírito santo com a tua palavra ajuda-me Senhor a fazer a tua obra de forma responsável para que o teu nome venha a ser glorificado exaltado e bendito ajuda-nos a fecharmos qualquer porta qualquer brecha para que eles não voltem nunca mais em nome de Jesus então nós te pedimos habita Senhor a nossa casa espírito santo seja conosco ajuda-nos a nos mantermos separados em nome do Senhor Jesus eu vou promover uma limpeza na minha vida eu não quero mais praticar nada que traga esses espíritos de volta não eu não vou praticar mais nada que abra portas ou brechas em nome de Jesus me ajuda o Senhor disse em mim nada podeis fazer e é verdade eu preciso do Senhor vou fechar essas portas fechar essas brechas não quero mais andar perdido eu quero ficar com o caminho dentro de mim em nome de Jesus eu não quero mais a morte porque o pecado o salário do pecado é a morte eu quero me afastar do pecado que provoca a morte que produz a morte eu quero a vida dentro de mim vida com abundância que é o Senhor Jesus em nome de Jesus Cristo que o Senhor prometeu eu não quero mais mentir eu quero a verdade dentro de mim eu não quero mais medo eu quero sentir coragem eu quero ter coragem ser forte corajoso me dar força me dar coragem em nome de Jesus para enfrentar essas guerras as lutas conhecer as estratégias do diabo em nome de Jesus e vencê-las eu não quero mais ser dominado por nada nem por ninguém o Senhor disse que eles tenham domínio a promessa do Senhor para as nossas vidas ensina-nos a dominarmos o pecado jaz a porta eles vão eles vão mas a nós compete dominá-lo então ajuda-nos a vencermos a dominarmos o pecado em nome de Jesus ó poderoso de Israel pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor nos mandou que eles tenham domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre tudo que se mova o pecado vai vir a nossa porta a tentar entrar mas que nós possamos ter domínio sobre ele a mais a nós compete dominá-lo em nome de Jesus nos ajuda me ajuda a dominar a vencer em nome do Senhor Jesus sim o Senhor nós não podemos fazer nada em nome de Jesus te pedimos guarda livra protege enche-nos da tua palavra do teu poder das manifestações do teu Espírito Santo em nome de Jesus nosso Senhor para a glória de Deus Pai amém amém e amém ou glórias ou aleluias Deus seja louvado em nome de Jesus amados passejam com todos que estão aí escondidinhos meu nome é Silvanir Rodrigues eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes pastores que oram comigo pessoas que estão aí que se quiserem fazer pedido de oração podem fazê-los em nome de Jesus que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus para a glória de Deus Pai meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes que as palavras da minha boca as meditações do meu coração sejam todas em Armazes para a glória